Você tem o bob pequeno? Quatro posições pra você extrair o máximo do seu amigão. Sei que nós estamos em 2022 e ainda eu fico assustada com tanto homem que acredita que tem que ter um membro grande pra dar prazer à sua parceira. Gente, isso não existe. A maior concentração de terminações nervosas da vagina está nos primeiros 4 centímetros. Aqui vão quatro posições pra proporcionar muito mais prazer. Mesmo não tendo aquele membro tão avantajado. De quatro, se você tem um pênis pequeno, você deve escolher qualquer posição que facilite a penetração. Utilizando todo o comprimento do seu pênis. Não é complicado. E você ainda pode estender a mão pra fornecer aquela estimulação no clitóris. Que muitas mulheres adoram. Beira da cama ou mesa. Fique na beira da cama ou mesa enquanto a sua parceira se deita e levanta as pernas contra o seu peito. Papai e mamãe com travesseiro é outra. O tradicional papai e mamãe também pode ser adaptado pra esses casos. A dica é colocar um travesseiro embaixo do bumbum. Outra posição é em pé. Ainda numa variação da posição de quatro, a mulher pode ficar em pé e apoiar as mãos na cama. Isso fará com que o bumbum fique bem empinadinho, favorecendo a penetração do parceiro. E tem o papai e mamãe invertido. Sabe o papai e mamãe aquele? Bom, é mais ou menos a mesma posição. Só que o cara fica embaixo. A posição permite uma boa penetração. Porque quem está na posição mais alta, controla quanto o pênis entra. De quebra, o contato estimula bastante o clitóris. Temos um e-book no nosso aplicativo que só fala de desempenho sexual na cama. Baixe, leia, é gratuito.